Olá, boa gente das redes sociais, sejam bem-vindos ao Politicamente Incorrecto desta semana. Esta semana num formato um pouco diferente daquilo que é o habitual, o meu nome é Nacional Leida e vou estar aqui com vocês durante a próxima, há mais ou menos 40 minutos ou uma hora, mais coisa, mais coisa, como estava a dizer, esta semana é um processo um bocadinho diferente porque o programa vai ser transmitido indiferido e vocês vão me ver sempre só aqui no topo, vou-me ver sempre neste quadradinho, visto que a forma como eu vou abordar aqui alguns temas vai ser um bocadinho diferente do habitual, não muito diferente mas pelo menos a forma como o programa em si está a ser gravado vai ser um bocadinho diferente do habitual. Portanto desde já quero pedir que eu pedi perdão a todos os nossos seguidores aqui da página que de uma forma ou de outra aguardaram pelo meu programa na semana passada, mas eu acabei não o fazendo, desde já peço perdão por isso. Na semana passada estava um tanto ao quanto doente e portanto não me foi possível fazer o programa como costumo fazer e como tal pronto, já tive a oportunidade de gravar ontem, fazer um antigo direito de um novíssimo programa que estou a fazer agora com o Ricardo Carniça. Poderam ver ontem as teorias da conspiração, é um programa que nós estamos a desenvolver e vai ser um programa que vai funcionar de forma temporária, mas pronto, temporária, mas o senhor nunca sabe, temporário nunca sabe quanto tempo é que pode ser, não é? Temporário pode ser, sei lá, pode ser um mês e até pode ser um ano. Gostou-se a dizer a questão, nunca sabe o que é que é o temporário. Mas visto a impossibilidade do nosso colega e amigo, Carlos Melo, a impossibilidade dele poder estar a gravar connosco neste momento. Portanto, decidimos lançar pelo menos um programa, um programa novo, de forma a que vocês também possam ir vendo e possam-nos ir acompanhando da melhor forma possível e também possam ter sempre alguma companhia nas vossas noites de segunda-feira. Como tal, como está a dizer, portanto, vocês já viram durante a semana, durante a semana, ter notificado a semana toda, visto por questões de saúde, mas esta semana já me sinto melhor e vou estar aqui com vocês também para fazer este programa. Outro pequeno pormenor é, por vezes vocês podem ver que a câmera vai abandonando um bocadito, pronto, não fico a admirar se isso acontecer algumas vezes, visto que o formato que eu estou a usar para, o sistema, neste caso não é o formato, é o sistema que eu estou a usar para gravar este programa de hoje, é um sistema um bocadito diferente, que inclusive, quando há notificações como esta, vai aparecer. Vou tentar evitar um bocado para que apareçam certas notificações, mas nem sempre vou conseguir evitar que elas todas apareçam, porque há algumas que aparecem logo no ecrã e pronto, não é o mais agradável. Mas pronto, olha, quem quer tenha feito aquele vídeo no TikTok, já vai ter aqui mais 5 segundos de forma, se calhar até acaba tendo mais sucesso do que estava a contar a ter. Pronto, muito bem, dito isso, vamos então pegar nas notícias que eu tenho para vocês esta semana. Algumas delas já são da semana anterior, já são da semana passada, que era para ter falado na semana passada e esta semana, dar continuidade sobre algumas questões, pronto, tinha aqui questões como é a questão do George Floyd e tantas outras que queria aqui abordar, mas como vocês já viram, era toda a semana, as manifestações que têm acontecido, toda a confusão que tem sido gerada em relação a esta questão e a forma como as autoridades, algumas autoridades americanas estão a lidar com isto. Felizmente a grande maioria está a conseguir lidar isto com uma certa inteligência, solidariedade e também com um certo, está-me a faltar, está-me a faltar o termo certo, mas um certo, um certo cuidado, não é, mas um certo, pronto, vou dizer um certo cuidado, agora está-me a faltar o termo certo para isto, mas basicamente está a ser abordado com o cuidado necessário para algumas autoridades que até já conseguiram algumas cidades conter a grande maioria dos distúrbios e das espelhagens que estava a haver, claro que isso não é igual bem todo lado porque depois os Estados Unidos têm um presidente assim um bocado de modo escaburro, com fartura e que continua a cometer as atrocidades que comete e diz as coisas que diz, que aquilo é o que é e depois, olha, vai aparecendo para a fotografia que a Bíblia tem na mão só para parecer que é bonito e para ninguém dizer, e pá, afinal o nosso presidente até tem um certo cuidado, uma certa amabilidade e tal, quando nós sabemos que isso é tudo uma grande treta, não é? mas pronto, portanto, portanto, isso eram algumas das coisas que eu queria abordar e vamos aqui abordar na mesma e portanto vamos então, opa, não é nada disto, vamos então começar com isso, mas continua aqui a aparecer imagens que não eram aquelas que eu queria que aparecesse, portanto, vocês vão ver que isto vai mudando de um lado para o outro isto é todas as partes das notícias que fomos aqui abordar, porque muitas delas nem sequer foram algumas, vamos expor isto era uma questão dos 4 mil detidos, era para ter abordado, era para ser na semana passada isto já foi uma notícia da semana passada, não vou estar já a abordar hoje portanto, a minha fonte é RTP nada e vamos abordar algumas das coisas a partir daqui e há algumas que eu até vou mesmo aqui abordar com o maior cuidado visto que visto que peço-me sem desculpa que eu abri a notícia errada vamos abordar aqui com algum cuidado, visto que isto tem uma grande grande importância estava aqui a querer abordar, ah ok, isto está a dar erro, peço-me sem desculpa está a dar erro, por isso é que isto não está a abrir como deve ser e está até a dar erro há aqui uma notícia, peço-me sem desculpa por esta situação mas ele até está aqui a dar erro pronto, a minha imagem vai mexer aqui um bocado para o lecra pronto, eu normalmente gravo maioritariamente na vertical na horizontal, peço desculpa, só que há coisas que vão aparecer na vertical portanto, vocês vão sempre a ver aqui a imagem vai passando muito de horizontal para a vertical e até mesmo a minha imagem, vocês vão ver aqui a minha imagem é dançada de um lado para o outro, como podem ver agora porque eu vou procurando adaptar de forma a que não corte o texto e até vamos começar com esta notícia epá, isto foi exatamente na mesma altura do assassinato do George Floyd claro que a questão do George Floyd tem mais impacto pela gravidade que é esta é igualmente grave mas acima de tudo porque põe aqui outra vez a questão racial numa forma pronto, mais mais brutal digamos assim e portanto pronto, isto isto aqui a situação acaba sendo o que é portanto abordando aqui a tua notícia vou puxar a minha imagem para baixo que é para ser mais fácil em Israel mais ou menos na mesma altura dois agentes da polícia em Israel mataram a tiro um palestiniano um moço palestiniano na cidade velha de Jerusalém que é autista porque supostamente eles disseram que suspeitavam que se tratava de um terrorista ora vou-vos passar aqui a vou-vos passar aqui a notícia por aqui abaixo peço desculpa estou com alguma expectoração vou-vos passar estou aqui a notícia por aqui abaixo para vocês irem lendo também se calhar muitos de vocês nem sequer sobrar disto ora qual é que é a questão aqui todos nós sabemos o que se passa em Israel e na Palestina toda a gente sabe que toda a ocupação de Israel há à Palestina não é? porque a antiga primeira via à Palestina só depois é que foi formado o Estado de Israel como nós o conhecemos nos dias dois e houve e houve toda esta situação deles abaterem um palestiniano basicamente só porque sim não é? como nós podemos ver aqui isto dá aqui a entender que pronto dá aqui a entender que eles eles dispararam só porque sim só porque ele era porque ele era palestiniano essa é a sensação que aqui me dá mesmo depois de ter havido a cuidadora deste moço do Halak a pedir à polícia para não disparar e eles dispararam sem pensar duas vezes não é? isto é questão de Jerusalém temos que ver porque isto no que toca acho que é a parte da cidade velha que ainda pertence à parte da Palestina ainda está agregada à Palestina e portanto há estas disputas que está agregada à Palestina mas há ali um controle israelita e portanto há sempre estas disputas que nunca vão acabar isto vai ser uma confusão acho que vai durar o resto da vida não é? e portanto como puderam ver até mesmo depois mesmo depois ter havido ordens do comandante para deixarem de esperar sobre o moço estes dois estes dois polícias israelitas em questão decidiram disparar mesmo e pronto matando o moço sem razão nenhuma sem razão nenhuma de ser esta é que é a verdade ora isto volta outra vez à questão eu agora vou-vos passando aqui a notícia para vocês também poderem ler enquanto eu vou aqui comentando isto vai e eu já tenho aqui outra notícia até para abordar aqui esta esta questão e fazendo o paralelismo para para aquilo que estou aqui a falar neste momento voltamos à questão de que epá isto é uma guerra que nunca mais acaba é uma situação que nunca mais acaba uma guerra que existe contra a palestina de um estado como é o caso do estado israel que está a ocupar basicamente isto continua a ocupar a palestina porque eles chamam os colunados palestinianos mas a verdade isto aqui os colunados que lá estão deviam ser os israelitos porque antes de haver antes de haver palestina havia israel não é então e continua a haver principalmente ali na zona da faixa de gaza não é continua a haver muita continua a haver muito muitos ataques indiscriminados na zona de fronteira só porque só porque nem se entende só porque quem manda no país é o Trump não é porque este senhor como podem ver aqui o nome este senhor chamado Benjamin vou tentar aqui exatamente Benjamin Netanyahu é um homem que é que é o Trump que aqui anda o que é que isto faz isto faz com que melhor dizendo tudo aquilo que ele vier a fazer e ele faz muita porcaria não é e toma muitas muitas mais decisões este homem continua a haver este tipo de situação como nada fosse e continua a fazer uma política anti-Palestina que é uma coisa absolutamente desnecessária e brutal só porque eles não conseguem tomar conta da Palestina no seu todo porque os palestinianos nem há a questão religiosa que eles nem vão deixar de ser árabes neste caso eles são muçulmanos árabes não muçulmanos não é nem vão deixar de ser muçulmanos nem vão querer deixar a sua terra ao ao desde como nada fosse porque existe uma ocupação judaica não é que há toda a questão religiosa aqui agregada a esta situação que eu até já havia falado no que toca a religiões já havia falado que há uns tempos atrás que há mais ou menos umas duas semanas sobre religião e sobre uma data de coisa no que toca a religião e portanto isto é uma situação que nunca mais nunca mais acaba o que é mais preocupante aqui a meu ver é os países os países à volta vão monitorizando a situação não é mas a nós termos países como os países da União Europeia a União Europeia sim e NATO e por aí fora que não parece não parece dar tanta não parece dar tanta importância à situação como como deveriam dar melhor dizendo isto está aqui uma situação em que isto está aqui tudo assim muito a Deus dar ah tipo ninguém quer saber ninguém está propriamente preocupado em em tentar em tentar determinar esta situação ninguém está preocupado em tentar arranjar ali um acordos de paz e monitorizar esses acordos de paz de forma a que a que se consiga evitar a maior parte da todas estas confusões que continuam a haver até hoje eu não vejo muito quem esteja preocupado com isto e isto é é triste e é perigoso nós estamos a falar se se vai dar poder por exemplo a pessoas como é o caso do que toca ao este homem o Netanyahu da mesma forma que se está a querer dar ou se deu poder a homens como ao Trump isto mais cedo ou mais vai dar confusão e vai dar confusão da grossa não é tal e qual como agora esta notícia que eu acabei de vos abrir que é para dar continuidade no que toca a questão de Israel tem a ver com a tentativa da anexação da Cisjordânia ora a Cisjordânia para 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 muita gente que possa não saber a Cisjordânia continua a ser disputada principalmente ali o Val do Jordão e a zona e a zona das montanhas ali na zona do Val do Jordão é é algo que continua a ser disputado entre Jordânia e Israel porque Israel continua a dizer que aquilo que aquilo lhes pertence basicamente aquilo não lhes pertence aquilo é era parte da 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 Palestina só que com bem com este crescimento e com o apoio que muitos países acabaram dando Israel aos colunados israelitas que depois acabam se tornando Israel e agora os colunados são os palestinianos não é? melhor exemplo a Jordânia não está disposta a dar a Israel algo que 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 não é deles basicamente não ao qual não têm direito da mesma forma que por exemplo que lembro que este Netanyahu decidiu transformar Jerusalém se não estou em erro acho que a Jerusalém decidiu transformar Jerusalém na nova capital e isso teve que ser ratificado pelos vários países toda a gente negou essa questão porque em Jerusalém há a questão da divisão da parte da Jerusalém ser palestiniano e de um momento para o outro aparece os Estados Unidos com o Trump a ratificar e dizer sim senhor nós apoiamos essa ideia e depois deu as confusões todas que deu e continua a dar então no que toca no que toca à questão da questão dos colunados habitados na Jerusalém e no Vale do Jordão Israel quer tomar de certa forma à à força esta zona de colunados ora temos que ver que esta zona é palestiniana não é e isto é mais uma tentativa no que toca ao no que toca ao a Israel não é de dar de atirar mais marcha para a fogueira de forma a ver se conseguem terminar com tudo com tudo isto que é a ocupação palestina basicamente limpar com aquilo que é a ocupação palestina e é isto que é preocupante melhor dizendo ele decidiu que a partir do dia 1 de julho se não estou em erro exatamente que a partir do dia 1 de julho que era ter a certeza que consegue ter conseguem fazer ocupação ao estes colunados a mim o que me faz confusão é ver outros países como estava a dizer pessoalmente o que está agregado a NATO a própria União Europeia que tem aqui interesse e por aí fora eu não estou a ver muita gente preocupada em resolver nem ajudar a resolver este tipo de situações e depois ainda há aqui mais uma questão porque isto é muito bonito chegar-se aqui e dizer-se epá que chatice é uma pena o que se passa com a Palestina e todas as situações que há com a Palestina mas eu até ao momento ainda não vi ninguém chegar aqui ao ponto de dizer epá sim senhor sim senhor epá vamos vamos pegar e vamos entrar lá vamos entrar tipo não entrar à força mas vamos procurar conversar arranjar aqui um meio termo não é de forma a resolver de todas estas questões eu não estou a ver ninguém propriamente preocupado com isso é muito bonito chegámos aqui pá falamos pá já viste o que se passa na Palestina e o que israel e as atrocidades as pessoas que morrem na fronteira porque vão ali protestar pacificamente eles pegam começam a disparar de qualquer maneira e matam pessoas a tortilhar isto é muito bonito estar-se a falar nisto mas é mais bonito haver a ver ação e não se está a ver a ação e não se está a ver a ação principalmente dos principais países principalmente ali à volta ali à volta eu estou só a monitorar não se querem estar a meter na confusão e depois outros grandes potências que até podem ter até possível podem até ter interesses aqui e podiam ajudar a resolver este tipo de situação não se querem meter porque como os Estados Unidos apoia apoia Israel principalmente este doido que lá está os Estados Unidos apoiam Israel então ninguém está propriamente com vontade de fazer grande frente aos Estados Unidos e enquanto a situação assim for isto nunca se vai resolver esta é que é a verdade e é pena que continua-se porque continua a haver não só os crimes de guerra continua a haver a questão da violação dos direitos humanos no que toca dos israelitas a palestinianos isto tudo continua a acontecer mas não há quem chega à frente para procurar resolver este tipo de situações e portanto isto continua-se a deixar passar 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 isto um dia vai passar de tal forma que vai dar uma confusão ainda maior e e depois quando alguém quiser pegar e arranjar aqui uma solução e tentar ajudar a resolver alguma coisa não vai conseguir fazer nada já a situação vai estar aqui pela hora da morte e sabe-se lá o que é que vai acontecer mais lá e isso aí é que é perigoso e nós devíamos ter mais atenção a isso os países deviam ter mais atenção a isso tentar arranjar outras soluções de forma a que possa haver ali acordos que os israelitas que o governo israelita não me viole porque senão isto com o passar do tempo vai ser pior e pior e pior e tem tudo para descambar continuando então vamos aqui falar tinha aqui até a questão do Vietnam até vou-vos abrir aqui para tocar a aplicação debo aqui um erro vou-vos abrir aqui a questão até que eu tinha aqui a aplicação da RTP Notícias que é o que o que eu costumo usar eu tenho aqui a questão do Vietnam que supostamente não tinha mortes por Covid isto já foi na semana passada mas vou aqui falar na mesma pronto o Vietnam que de certa forma conseguiu arranjar aqui quase um milagre digamos assim para não ter mortes por Covid e pronto fala-se fala-se aqui muito a partir de agora vou-vos aqui passar a notícia de forma que vocês consigam ver aqui o que está a ser dito não é mas fala-se muito que o Vietnam foi dos primeiros países que assim que houve os primeiros casos principalmente vindos da da China prepararam-se logo houve logo medidas de isolamento houve logo medidas de de distanciamento de forma que as pessoas não não andassem aí a laurear a pedido como estima-se a dizer houve houve que estou aqui a falar também que eu já já estava a fazer pronto chutar aqui a postulinha a ver a temperatura que supostamente já 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 estavam aqui a fazer aqui já os vários os vários cuidados que já estavam já tinham aqui tudo até muito 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 organizado que tinham pronto montaram logo hospitais para para o controle do covid e por aí fora tinham tudo aqui muito muito bem muito muito bem definido ora aqui qual é que é aqui a questão pronto e como vocês podem ter visto aqui pronto se eu for-vos passando a notícia de forma a que vocês possam ler também como o programa é diferido a qualquer momento podem meter parar e ler e ler o resto a seguir ora qual é que é a questão aqui e a questão que eu ponho aqui permitam-me só só aqui fazer aqui permitam-me só aqui limpar o nariz um bocadinho mas desculpa eu comecei a ser ligeiramente adentado principalmente devido às minhas alergias tenho algumas e então a situação descamou por vezes um bocadinho durante a semana por isso ainda está aqui em fase da recuperação quando é que há aqui a questão que se tem posta da mesma forma que aconteceu em Wuhan na China isso parece tudo muito esquisito porque a verdade e deixa-me ver aqui a notícia outra vez eles falam em 328 casos de infecção por covid desde que houve a pandemia e que não morreu ninguém agora vamos lá ver o Vietnam também e é uma coisa que já falámos aqui noutros programas até várias vezes que é a importância também das terapias holísticas e da fitoterapia e outras terapias deste género que podem ajudar a combater o covid e países como o Vietnam tem fácil acesso a esse tipo de tratamentos não é este tipo de medicina inclusive tem a possibilidade de produzir países como a China mesmo ao lado não sei se tem essa possibilidade de ir à China fazer este tipo de tratamentos mas dentro do próprio Vietnam até ter a possibilidade de uma saída ao hospital convencional fazer o diagnóstico e se preferir depois fazer o tratamento com um terapeuta holístico ou ir logo a um terapeuta holístico e fazer o tratamento diretamente com o homem é a coisa boa que eles têm aqui neste neste nestes países do extremo asiático é o poder é o poder ter fácil acesso para países como por exemplo o caso de Portugal e a grande parte dos países da Europa países como estão a ser os países do ocidente não tem não existe tanto acesso porque não existe tanto a esse tipo de cultura infelizmente já há um bocadinho mais mas ainda ainda falta um bocadinho qual é que é a questão então aqui que eu acho que é a questão principal porque eles têm acesso a esse tipo de tratamento não é mas os números parecem ser todos muito frágeis não é porque é assim como é que houve quase todos os países que detectaram casos logo um país como o Vietnã que está ali colado à China não tem não teve uma única morte e e conseguiu organizar e tratar desta situação com até parece com uma grande facilidade uma facilidade até bastante bastante larga não é a questão que eu ponho aqui não é a facilidade porque eles fizeram as coisas ou deixaram de fazer a questão que eu ponho aqui acima de tudo é pronto e não estou por aqui em causa que realmente com o governo tenha tomado as medidas atempadas e ter feito ali tudo como deve ser de forma a que o vírus não se propagasse muito para ali e eles pudessem evitar ter problemas não estou por isso em causa o que ele acima de tudo fala aqui é que é estranho que eles tenham conseguir resolver esta situação com tanta facilidade sem mortes sem nada e como nada se tivesse passado num país que se não estou em erro é exatamente um país que como podemos ver 97 milhões de habitantes 97 milhões de habitantes houve 328 casos de Covid onde 229 já superaram o novo vírus ora não estou aqui a pôr em causa os números nem que eles não tenham conseguido fazer não é a questão aqui é nós vimos e toda a gente está a saber o que se passou em Wuhan e até há uns tempos atrás num num dos programas está num programa mais curto de vlog eu recebi aqui uma informação de uma fonte muito fit digna é que me enviou este aquele link sobre os laboratórios de Wuhan e aquilo que se passou lá dentro isso há que pensar não é nós começamos a pensar assim mais com mais acérrima de forma mais acérrima não é sobre esta situação acabamos vendo que não só foi a forma como o virus foi construído mas acima de tudo foi o quanto neste caso o governo chinês mentiu às pessoas mentiu ao mundo não é já não é só o caso de mentir dentro do país há também a questão de ter mentido para o exterior sobre uma situação tão grave como é a questão deste vírus e a forma como isto foi abordado é tudo muito estranho dá que pensar se nós começamos a ver bem a situação isto está muito de pensar portanto ainda por cima um país que recebe a visita de milhões de turistas chineses por ano como vocês podem ver aqui em baixo é muito estranho não terem tido mais casos não terem tido mortos logo a mim leva-me a crer que está a ser ocultado aqui muitas questões está a ser ocultado aqui muitas verdades porque nós não podemos pegar aqui nesta situação e fazer-se cá comparações como os países do pacífico as ilhas do pacífico sul quando digo países do pacífico estou falando as ilhas do pacífico sul como temos por exemplo o caso imagina as ilhas Fiji do Tonga por aí fora Tahiti por exemplo que são ilhas de grande turismo e quando houve a questão do vírus eles fizeram logo a questão de fechar o turismo tentar fazer com que os turistas fossem embora aqueles toda a pessoa que estivesse lá de ver já houve forma de ir-se embora e e fecharem as ilhas às pessoas ora em ilhas como é o caso destas ou até o caso das ilhas faroais que é um dos um dos casos mais incríveis que está a haver na Europa é para eles há de ser um bocadinho mais fácil tratar deste tipo de situação porque são ilhas são países que têm pouca gente por exemplo o caso das faroais agora ainda agora dei o caso das faroais que têm por volta de 50 mil habitantes desde 50 mil habitantes ao primeiro caso que eles tiveram fecharam tudo e eles foram todos os países totalmente para ter a certeza que não havia problemas mas olha eles tiveram 9 casos de coronavírus 9 ou 10 ou 11 casos pronto agora não vos consigo dar os números com certeza mas sei que eles tinham tido por volta de 9 ou 10 ou 11 casos de coronavírus em que penso que só tiveram uma morte ou se calhar nem tiveram mas quem souber metem aí nos comentários para as outras pessoas que tiverem a ver para se terem certeza que eu penso que nem sequer chegou a morrer lá ninguém mas que tenham tido uma morte ou duas foi muito isto porquê? porque são países com pouca gente onde este tipo de vírus consegue-se consegue-se organizar a situação de forma a que não haja uma propagação tão rápida e tão grande e depois claro ou não haver este tipo de propagação consegue depois também organizar a vida do povo o funcionamento normal do país de forma que eles ainda agora já estão já retomaram totalmente as pessoas já estão a trabalhar ainda só não estão a permitir viagens internacionais que acho que é uma coisa que eu passei para breve mas de resto já conseguem fazer uma vida normal até os campeonatos de futebol já começaram já têm tudo a funcionar normalmente porquê? por esta por serem poucas pessoas um país com pouca gente conseguem lidar com estas situações de forma mais fácil portanto é muito estranho a forma como isto está a ser abordado e continuo a achar que há aqui uma falsidade nos números que deveria ser estudado a meu ver porque não sabemos até que ponto não está a haver não poderá haver no Vietnã uma situação possa haver ser complicada como vemos no Irã pouca gente fala no Irã mas cada vez que eu vejo noticiários é mais mil pessoas infectadas é mais 100 ou 200 mortes ou 300 mortes é mais isto é mais aquilo está a situação no Irã assim um bocado como está no Brasil e como está nos Estados Unidos assim um pouco descontrolado e ninguém está a falar disto como deve ser eu sei que isto pode não interessar mas a partir do momento em que as fronteiras começam a abrir vai-se tornar uma situação complicada portanto isso deveria se ter mais cuidado e não se está a ter já sei que é verdade no que toca a abertura das fronteiras passando agora já para uma próxima notícia não vos vou abordar aqui todas as notícias que tenho mas agora lembrando a questão da abertura das fronteiras e quero vos mostrar aqui uma notícia que foi o que eu vi durante a semana passada que eu agora até já 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 me estava a esquecer que eu não abria logo mas vou abrir agora de forma a que vocês possam a que vocês possam ver e portanto isto é sobre o quê? é sobre como é que vai funcionar o verão pelos por este mundo fora e as fronteiras que vão começar a abrir e quando é que vão abrir e portanto já há países como o caso da República Checa da Nenamarca da Alemanha que já começaram a suavizar a abertura das fronteiras mesmo de forma muito controlada outros países poderão viver a levar mais tempo e como tal vou só aqui mostrar então eu até tenho isto na horizontal mas até vou pôr na vertical porque se calhar será até mais fácil até para até para vocês lerem a notícia toda em si se você desculpa que isto por vezes vai dando aqui um enresito ao outro portanto vamos estar aqui vamos então passar aqui para baixo e ver então os países a forma como vários países estão a trabalhar e eu vou só passar aqui o scroll de forma a que vocês possam ter uma noção de como a situação está neste momento mais coisa menos coisa e aquilo que os os países da União Europeia da União Europeia e do espaço económico europeu vão começar a fazer vou começar a trabalhar até aqui o caso da Áustria que vai começar já aqui a abrir as suas fronteiras menos para Itália vai haver cuidados vou continuar a ver a situação vou monitorizar devido ao problema que tem vocês podem ver aqui os que estão abertos por causa da Finlândia Reino Unido agora falam-se de algumas restrições Itália também também estava ali aberto por aí fora mas pronto vou então aqui passar vou só aqui passar para vocês irem além ter uma ideia e pronto e já aqui vamos conversar mais um bocadinho aqui se para Bélgica olha o caso da Bosnia que não permite entrará ninguém não ser os 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 que já tem a coisa a funcionar mais ou menos o Chipre que a partir do dia ah nove neste caso a partir de ontem ah já estou a começar a a receber através turismo aqui tem aqui uma lista de países que eles vão começar a permitir a partir das diferentes datas desde já dizer que eu todos estes países mais turísticos estive a ver Portugal praticamente não entra nenhum deles portanto vejam só porque eu já me apercebi que muitas destes países têm erro o nosso maior foco está nas grandes cidades como é o caso principalmente de Lisboa que nós temos o aeroporto e no norte a situação está mais controlada mas muitos dos principais voos das principais companhias vão para Lisboa e então está a haver aqui um grande corte neste ponto que é muito chato por um lado mas pronto, vamos ter que ser compreensíveis e havemos de poder voltar a viajar para outros países e ir visitar e fazer tudo como fazíamos antes mas a situação tem a ver temos que levar a coisa aqui com uma certa calma é triste porque podemos poderá haver pessoas que possam se sentir assim quase um bocado como como excluídas mas é o que é e cada país tem a situação que tem e faz a coisa como acha que tem que fazer para quem não sabe eu estou aqui no site da Euronews que eu vi isto foi a partir da Euronews que é a República Checa já tinha falado a casa de Dinamarca também já com o com o Sr. Estevam a história que tem só para os países do Báltico e depois a partir do dia 1 já começou a abrir para toda a gente Finlândia até o dia 14 e para trabalhadores da área Schengen para ir lá para o mês de Maio no caso da França acho que nós temos toda a gente que até que venha vendo as notícias tem visto mais ou menos a situação no caso da Alemanha também tem aqui toda esta questão a Grécia vai ter 3 fases que vou aqui passar para vocês poderem ver e ver como é que elas vão funcionar fase 1 aqui é fase 2 nós aqui voltamos a não entrar no caso da por exemplo no que toca à Grécia na Grécia inicialmente acho que só a partir mesmo do do dia de 1 de Julho agora o Grécia também já está a abrir as suas fronteiras aos poucos algumas continuam a fechadas Islénia que vai abrir se tudo correr bem a partir do dia 15 de Junho para a Ponyer Pay e para a Ponyer Noir como com o sistema opa o caso da Islénia deixa-me só fazer aqui um à par claro que a Islénia é um país que eu conheço-me minimamente e tenho portanto até tenho portanto peço desculpa agora tenho que estar aqui à sua outra vez de vez em quando já tem que ser portanto a Islénia tem um afeto muito grande para este país e portanto por isso é que há coisas que eu por vezes quando leio penso assim só na Islénia é que eles fazem isto e é incrível que os islandeses vão abrir as fronteiras as pessoas podem lá chegar e podem entrar normalmente no país vão ser testadas e vão deixá-las entrar normalmente no país só que obrigam as pessoas não vão obrigar as pessoas a esperar para os resultados do teste vão pedir as pessoas para fazer o download de uma aplicação para o telemóvel isto aqui é uma coisa incrível vão fazer vão pedir as pessoas fazem os testes tem que fazer o download da aplicação e registar-se na aplicação e passando umas horas uma hora ou duas ou três eles vão receber o vão receber o o resultado tipo imagina eu ou vocês eu ou qualquer um de vocês chega à Islénia faz os testes faz o download da aplicação em registro passado imagina uma hora ou duas estão a receber o estão a receber o resultado dos testes que fizeram quando chegaram ao aeroporto sem ter que estar ali à espera o que é que isto quer dizer pronto claro que as pessoas vão ter que ter os cuidados necessários tem que andar com as máscaras com essas coisas todas com produtos a transporte de desinfecção por aí fora só qual é que é a questão aqui por exemplo quem testar positivo eles depois vão dar as informações necessárias nos aeroportos e a partir da aplicação e a coisa incrível é que tem uma aplicação as pessoas seguem ali a sua fazem ali a sua vidinha podem por exemplo ir dali para o hotel depois a partir daí claro volta a dizer com os cuidados com as máscaras com essas coisas todas a seguir a partir daí e a coisa vai os resultados vão ter a aplicação o que é uma coisa incrível e claro dentro da aplicação vão ter que depois é uma coisa que eu sei que muitas vão dizer ah mas as aplicação vão andar a seguir as pessoas de um lado para o outro e o que é que as pessoas fazem onde é que as pessoas andam mas porque tem que ser porque esta aplicação vai servir para andar a seguir as pessoas pelo GPS vai ter um sistema que segue as pessoas pelo GPS de forma a saber imagina vocês testam positivo a aplicação vai logo dizer às autoridades de saúde islandesas onde é que vocês andarem imagina vocês saíram do aeroporto de Keflavik e foram até a Reykjavik e foram até para o Hotel X e fizeram o caminho tal de andar por estes sítios logo a partir daí eu consigo ver mais ou menos até as pessoas por exemplo que tiveram dentro desse autocarro as pessoas que tiveram naquele sítio melhor dizer eu sei que isto não é bonito porque isto corta um bocado a liberdade a liberdade de trânsito para poderem andar de um lado para o outro mas por outro lado é esta questão o que é bom que é as autoridades de saúde vão poder atacar logo a situação da melhor forma possível de forma a que não venham a ter uma segunda grande crise eu acho isto incrível e acho que isto era uma medida que se podia tomar por todos os países que se quer ia ser muito mais fácil monitorizar e fazer as pessoas e fazer com que as pessoas pudessem pudessem ter mais atenção a certo tipo de focos do que andar por vezes tipo não se monitoriza grandes coisas não se faz e depois como aqui em Portugal está a aparecer focos aqui focos é principalmente na área de Lisboa é aqui é além é além e está-se a perder um bocado o fim à meada portanto eu acho isto uma coisa que é claro a questão da monitorização tem que ser uma coisa temporária imagina até ao final do ano as pessoas são monitorizadas não é? porque senão depois uma pessoa perde a liberdade de trânsito de lado para o outro para uma pessoa se poder deslocar e ninguém quer se controlar nem sequer se deve fazer para não se tornar uma situação pior portanto dando continuidade pronto aqui mostrar a questão da Irlanda também pronto aqui e tal vou-vos passando aqui o texto até de forma mais devagar para poderem ir lendo e ver caso precisem de ir para algum destes países ou caso tenho tenho vontade até quem queira sair do país visitar algum destes países possam fazer a Letónia que abriu para já as fronteiras no dia 15 para a Estrada e para a Lituânia agora no dia 1 já abriu para para a Estrada e ir para a Lituânia agora já não vai ter barreiras tipo border checks não é? não vai ter barreiras ou verificações não é? o caso do Luxemburgo que já abriu para a Alemanha aqui o caso de Malta que está a fazer um um sistema muito parecido ao do ao do Chipre a Holanda ou neste caso já não se chama Holanda é Países Baixos eles agora querem ser só denominados pelos Países Baixos pronto isto é aqui toda a questão a Noruega continua com fronteiras fechadas mas que inicialmente a partir do dia 15 vai começar a abrir por exemplo no caso da Dinamarca dia 20 exceções dos países ali poderá vir a haver exceções dos países ali à volta da Noruega da Suécia ou também se calhar da Finlândia à Norte possivelmente por questão da Dinamarca porque já questão da Dinamarca que já já vão poder entrar acho que há quem vem da Islândia das Faroais para aí fora para aí fora e de outros países ali mais perto o caso da Polónia que continua com 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 estes fronteiras fechadas Portugal pronto nós já sabemos agora temos aqui a questão da Rússia vai começar a abrir a partir de começou a abrir a partir de ontem para algumas zonas a coisa da România que já abriu que a Hungria acerva e ter as fronteiras abertas por acaso achei isto curioso não sei se não estou a ter problemas ou coisa que eu valho por acaso da Eslovénia que abriu a já para dia 15 a Eslováquia que já abre para Austria-Hungria e República Checa a Espanha para nós estamos aqui ao lado da Espanha nós vamos ouvindo as notícias praticamente todos os dias tendo aqui uma ideia passar aqui devagar mesmo para vocês poderem ir lendo para terem também uma ideia por causa da Suécia que agora já tem restrições no que toca a fronteira Suécia que foi dos países que manteve a situação mais aberta mais à vontade e até tem dado alguns problemas pronto a pessoa vai recebendo aqui as notícias sobre eles agora aqui também a Suíça que já está a começar a abrir as fronteiras aos bocadinhos a partir de 15 de junho já vai abrir para outros países também no que toca a Turquia não deixam entrar ninguém tudo o que seja estrangeiro não entra outros estrangeiros são pessoas que andem a viajar que andem a passear não é o Reino Unido que estão nas quarentenas e pronto e acabamos mesmo aqui com a questão do Reino Unido aqui com algumas exceções e pronto o Reino Unido também continua aqui com uma situação meio complicada e difícil de resolver e vamos lá ver o que é que isto vai dar vai dar aqui para a frente passando para outras notícias também já temos que começar a chegar ao fim portanto vamos aqui acelerar um bocadinho a coisa vou só aqui falar epá eu já havia falado sobre isto pronto eu tenho que falar vou falar isto uma vez mais a questão do Trump ter-se refugiado no bunker da Casa Branca acho que deve ter sido o primeiro presidente nestes últimos anos nos últimos anos desde que me lembre que se realmente refugiou no bunker da Casa Branca por causa dos protestos e de alguns protestos mais violentos que têm acontecido isto só se vê o nível de cobardia que este homem tem portanto eu vou-vos passar só aqui a notícia para vocês poderem ler aqui um bocado só assim na íntegra mas vocês pronto vocês já sabem do que é que eu estou a falar vamos lá ver quando há uma pessoa que que cria o caos ou que procura pôr ainda mais o caos como é o caso do do atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump claro que a situação mais tarde ou mais tarde tinha começado a descambar e depois ele lá apareceu depois disto tudo resolvido lá apareceu lá foi a uma igreja lá perto uma catedral para tirar uma foto com a bíblia e que aquilo foi de lamentar ele não consegue arranjar forma ele não consegue ter inteligência suficiente para fazer com que as pessoas fiquem-nos para apoiar as pessoas para ficarem nas suas casas por causa do isolamento para não haver tanta tanto para o povo não ser espalhado tanto ele não consegue ter inteligência para isso e ainda por cima só cria mais caos só vai com todos os governadores quero ali fazer quase tipo uma lei da xaria é uma coisa é uma coisa absolutamente absolutamente pá isto é é vergonhoso é vergonhoso a lei da xaria não peço desculpa uma lei marcial peço desculpa a lei da xaria não tem a ver com questões religiosas a lei da xaria quer por ali uma coisa quase tipo lei marcial está a ver que aquilo vai quero e começa e manda só falta começar a mandar prender os governadores eu sei que houve governadores que até foram foi lá tipo os serviços créditos coisa que o Vale eu não me recordo muito bem mas que foram lá tipo a personagem ou o pobre ou o pobre e a pelo que abrir as pelo abrir as pelo abrir os comércios abrir os negócios abrir tudo tudo e mais alguma coisa por aí fora é uma coisa absolutamente vergonhosa e portanto nós temos visto isto aqui a acontecer enfim mas uma vez mais volto a dizer cada país só tem aquilo que põe não é tipo se os americanos quiseram lá pôr o Donald Trump epá agora infelizmente estou a pagar um bocadinho pelos erros que cometeram e pronto isto tem sido o que é não é é a vergonha que é para terminar então vocês já viram aqui um bocado do meu trabalho agora mostrei basicamente todas as imagens que aqui tinha tem a ver com muito o trabalho que eu faço também para a palha no que toca a imagem a imagem e tudo vou então só aqui fazer para finalizar vamos só passar aqui por este segmento que eu gosto de chamar futebolisticamente incorreto que eu já de algum tempo para cá tenho feito e agora até já com o novo logo um logo até mais bonitinho e tudo pelo menos acho eu isto só para vamos fazer pronto como você já costumava fazer outro programa que agora vai começar a ser só mesmo um dois em um vai ser tanto desporto como notícias político e desporto vai ser tudo na mesma na mesma mesmo programa pronto então fazendo só aqui um bocadinho à parte e voltando outra vez a RTP que tem sido onde eu me tenho baseado e onde eu me vou continuar aqui a basear no que toca a agentes este era o logo antigo pronto tinha feito só aqui um aproveitamento agora este é o logo que vai ficar sempre daqui para a frente até em futuros programas faça em direto ou faça faça da forma que fizer vai ter sempre esta questão aqui quero só pronto eu vi que esta notícia que é isto foi isto que estive hoje a dizer aqui que o Bruno Fernandes é o médio mais caro da Europa numa lista liderada pelo Mbappé não sei se já viram isto eu vou só passar aqui a notícia um bocado um bocado assim só por alto para vocês depois para poderem para poderem ler também caso não tenham lido passei aqui pelo site RTP ou se tiverem a aplicação uma aplicação muito leve para ter um telemóvel e para quem não tenha muitas vezes tempo como é o meu caso tempo para estar a ver os noticiários ou não tenham até paciência para quem não tenha passei para ver os noticiários isto vai-vos aparecendo as notificações e pá é uma aplicação muito fácil de trabalhar ao qual vocês se quiserem podem ir aqui vendo e e vão tendo as notícias todas como costuma-se dizer fusquinhas no vosso telemóvel eu só quero aqui abordar no que toca ao nosso futebol futebol nacional haveria outras que eu queria abordar mas já estamos a chegar também ao fim do programa que é a questão de foi aprovado hoje a questão das 5 substituições na primeira liga de forma temporária e a subir do nacional de diferença ao escalão principal e a descida do Cova da Piedade e do Casa Pia ao campeonato de Portugal à terceira divisão e pá prontos eles agora primeiro agora temporariamente até ao fim da época vão permitir as 5 substituições e os 9 e os 9 suplentes e pá em vez de esta regra temporária vamos chamar uma regra Covid vai ser até ao final da época e vai já começar no próximo jogo da 26ª jornada entre o Gil Vicente e o e o Famalicão pronto vou-vos passar aqui o resto da notícia e vou-vos então pronto ah e já a dizer que quem sobe depois já já tinha dito neste caso que é o Nacional não sei se já disse mas digo aqui o Nacional de referência que sobem à primeira divisão como vocês já tinham dito e muitos de vocês vão-te saber o campeonato a 2ª Liga foi cancelada devido ao Covid só a 1ª Liga que não foi cancelada a 2ª foi cancelada já já terminou e então tem esta questão dos destes dois os dois clubes estavam em primeiro que vão subir sendo o Farense que já há 18 anos não metia os pés no no nosso campeonato de futebol no campeonato principal de futebol que vai voltar a subir pronto a questão aqui é vai haver esta questão das 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 substituições queria ver se a testa se vier aqui das 5 substituições e não sei se aparece aqui também a questão dos 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 nove suplentes ou não mas ainda há pouco parece bem ainda há pouco vi a notícia agora não estou aqui em encontrar ataque pronto aqui a questão dos nove suplentes e das 5 opa escrevi por cima não foi de problema e das 5 substituições agora vamos lá ver uma coisa opa por vezes os campeonatos vocês estão a ver o meu telefone a subir porque estamos aqui a ligar a tentar ligar mas eu já vou falar com a pessoa em questão epá por vezes os campeonatos em si já levam o tempo que levam os campeonatos sim os jogos em si já levam o tempo que levam e em termos de jogo jogado muitas vezes muitas vezes os jogos perdem qualidade pela falta de tempo jogado seja derivado desde muitas faltas seja derivado de antijogo seja derivado daquilo que for derivado ora se nós já temos este tipo de situações se vamos pôr 5 substituições melhor dizendo então se já há muitas vezes jogos em que fazem substituições só para queimar tempo agora imaginem em vez de ter as substituições passar a ser 5 e vamos lá ver se esta lei que é temporária se esta lei que é temporária não vai ficar a termo definitivo porque é que eu não sou a favor disto agora vocês perguntam mas não és a favor disto porquê? porque é assim como em tudo na vida por exemplo opa eles são profissionais de futebol eles têm que estar adaptados a toda e mais algum tipo de situação e eles durante a época foram fazendo durante a época durante este tempo parados foram fazendo os seus treinos em casa agora começaram a fazer os treinos aos poucos com o grupo eles têm que estar preparados para este tipo de situações eu não estou a dizer que isto é melhor ou é pior ou é mais bonito ou não é tão bonito só estou a dizer que não me parece lá muito lógico se por vezes melhor exemplo até se em vez de se procurar tentar dar algum algum pronto-andamento algum algum alguma alguma competitividade aos jogadores melhor dizer em vez de estar a dar a competitividade está-se-lhes a tirar a competitividade e ao se estar a tirar a competitividade vai-se fazer com que a situação tenda a piorar um bocado porque vamos lá ver uma coisa ao se estar a meter 5 substituições melhor dizer se um jogo em si por vezes já para muito que as faltas e que o jogo mal jogado e nós infelizmente no campeonato português temos muitas situações de jogos em que são muito mal jogados quanto mais quanto mais agora com a situação das 5 substituições o que é que isto vai fazer isto vai fazer com que com que os jogos venham mesmo a acabar venham a acabar perdendo mesmo a qualidade não é em vez de termos jogos de qualidade e a serem disputados e a seguir a regra como é o normal melhor dizer vamos ter jogos a parar ainda mais a serem mais secantes a serem mais cansativos a serem chatos e como digo chatos é mesmo mega chatos que é mesmo assim melhor dizer vai-se acabar tornando muito muito entristecedor este tipo de jogos portanto eu sou-vos muito honesto isto é a minha opinião não vejo a razão das 5 substituições não vejo a razão para terem mais suplentes para que terem 9 suplentes melhor exemplo então para isso mais vale fazer como se faz na pré-época podes levar imagina 11 jogadores os 11 jogadores começam o jogo e levas o resto da equipa para suplentes e trocas os jogadores quando queres o número de jogadores que queres e pronto e a situação assim anda até ao fim da época e se calhar esteja para ficar porque isto normalmente estas começam 100% temporárias mas acabam sempre ficando para o resto do tempo portanto somos muito honestos não concordo vai prejudicar o jogo já está a ser mal o suficiente os jogadores estarem só agora a recomeçar e não estarem com capacidade de jogo estarem com pouca capacidade de jogo vai ser pior vai ser mais cansativo vai ser ganda seca ver os jogos de futebol se já está a ser se alguns destes jogos que houve já foram chatos ainda vão ser mais chatos portanto epá vamos perder muita qualidade a primeira liga vai perder muita qualidade com esta história não vai ser bom e pronto isto vai acabar isto é o que é porque isto é só uma opinião mas acho que é um erro estar-se a fazer o que se está a fazer eu compreendo a ideia mas acho que é um erro pronto vamos ver se isto vai trazer algum benefício ou não eu não acho que isto traga benefício vai até trazer mais malefícios do que benefícios porque vai fazer com que os campeonatos os jogos sejam mais lentos mais chatos mais sem competitividade epá porque imagino a velha só um jogador lesionou-se a equipa já fez as 3 substituições epá e depois há a questão não só a questão técnica mas também a questão tática do jogo que aí as equipas também trabalham melhor então se a dizer as equipas epá não trabalham a parte tática do jogo nem também tem uma questão técnica do jogo basicamente nós vamos facilitar a vida porque opá a situação é chata e o caramba e pronto mas isto aqui nunca é pior epá não podemos continuar com a mentalidade nunca é pior opá não dá não dá epá vai haver muitos jogadores que vão se ver à raja que vão ver sim senhor mas estas substituições agora já fizeram uma quarta substituição para os prolongamentos que é a pensão dos guarda-redes mas nunca fazem para os guarda-redes o gajo é a quarta substituição agora é temporariamente por exemplo aqui em Portugal 5 substituições temporariamente há alguns campeonatos que ainda não a pensar nisso não sei se a Alemanha fez ou não eu penso que não mas ao menos que é temporariamente 5 substituições mas qualquer dia vem como temporada depois fica esta história já é velha vem como temporada depois fica pá não acho que seja bom não acho que venha a compensar mas pronto é o que é e vamos esperar para ver o que é que isto vai dar e vamos ver se o nosso campeonato não vai acabar perdendo qualidade não vai acabar piorando esperemos que não mas vamos esperar para ver e pronto boa gente das redes sociais espero que tenham gostado do programa de hoje uma vez mais como vocês poderam ver foi indiferido espero que vocês tenham gostado desta do programa de hoje do politicamente incorreto foi o que foi possível fazer com aquilo que eu pude fazer pronto agora vou aqui só por o logo do politicamente incorreto porque é o programa principal não é? mas pronto o que é que foi possível fazer espero que tenham gostado do programa de hoje uma vez mais pronto tive estes dias sem esta semana sem poder aparecer mas agora estamos cá para seguir para seguir em frente para continuar a trabalhar não se esqueçam de ver os programas que vai haver durante a restante semana e quem não viu ontem o programa das teorias da conspiração vejam que vale a pena foi muito porreiro falar sobre coisas do espaço é um assunto do canaico que aquilo é é do outro mundo até para mim foi do outro mundo quando vi a notícia e depois quando estudei a situação é do outro mundo portanto vejo que vale muito a pena já sabem tem aqui os links por baixo sigam-nos nas várias redes sociais se puderem nos apoiar também financeiramente apoiem-nos no Paypal e no Patreon e comentem façam muitos comentários espero quero desde agradecer a todos vocês para quem comentou agradecer por terem comentado para a semana vamos cá está se tudo correr bem e vamos estar em direto não vos posso garantir mas todos aqueles comentários e deixem ideias para a semana vamos falar por uma sua fala sobre isso e pronto já sabem mantenham-se seguros sigam as regras não custa nada estas questões de saúde não vão ser para sempre e cá estaremos para a semana para mais um Politicamente Incorreto e durante o resto da semana de outros programas vamos nos vendo uns aos outros e vão vendo aqui o pessoal a fazer a coisa de forma por raro ok portanto pessoal tudo a correr bem e epá estou aqui a mandar mensagem pronto já sabe isto aqui sou um bocado estranho até tudo a correr bem e até para a semana Tchau